Tendo agora alguns de nossos objetivos e regras sendo completos, a série está se encaminhando para o seu fim. E esse é o De Volta Elite com o Santo André. Para acompanhar os vídeos do canal, deixe seu like, se inscreva e vambora para o vídeo. E aí galera, vem-nos a mais um vídeo meu aqui para o canal. Bom, dessa vez aqui pessoal, estamos de volta com mais um vídeo com o nosso De Volta Elite com o Santo André pessoal na nossa última temporada. Bom, aqui está nosso time, a gente ganhou uma grana extra pessoal e vamos estar melhorando aqui o time. Galera, para começar eu vou estar vendendo aqui o Rodrigo Barbosa, exatamente. Ok, Rodrigo Barbosa foi para o Cruzeiro. E vou estar vendendo aqui o Cristiano, tá bom pessoal? Já está há um tempo, mas enfim, vou estar vendendo ele também. E com essa grana pessoal, a gente vai estar trazendo aqui, vindo do Flamengo pessoal, Elvide, Nico Elvide, ok, por 2.9 milhões. Já vai assumindo a titularidade aqui. Galera, para a reserva eu vou estar trazendo aqui o Leonardo, tá, por 1.6 milhões. Beleza. E assim galera, ficou o nosso time para a temporada. Cara, a gente melhorou muito o elenco, tá, um time titular forte e um time reserva muito bom também. Então vamos lá contra a Chapecoense. Pessoal, é jogo em casa, vou estar simulando isso aí, né. Acredito aí que o Santo André vai ganhar gols de Capitão Nascimento. E Danilo a gente ganha de 3 a 0, tá pessoal? E bom galera, eu vou fazer o que? Aquela speedrunzinha, tá, para os jogos mais importantes da temporada. Que nessa temporada eu quero focar na Copa do Brasil, tá pessoal? Esse é nosso grande foco, claro, brasileiro também é muito importante. Então vamos lá. Bom, pausa na time lapse aí, porque a gente tem o jogo contra o Palmeiras, né. E bom, é o Palmeiras, né. Vamos jogar esse jogo, é fora de casa. Lá no Allianz Parque, lá vem o Santo André, um minuto de jogo. Lá vem ataque pela ponta direita, minha gente, Mauro Júnior com a bola. Rapaz, já vi que esse time aqui voa do Palmeiras. Beleza, Gabriel Barbosa, Gabigol com a bola, vai finalizar bonito, minha gente. Olha só, hein. 1 a 0, o Santo André a 1 minuto de jogo. É meio estranho, né. Oblak, Oblak, meu amigo, Alan Silva aí fazendo gol de empate. Aos 3 minutos de jogo, 1 a 1, minha gente. 8 minutos, lá vem mais uma chance do time do Santo André. Bagnole vai passando para Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, é contigo. Capitão Nascimento, minha gente, é 2 a 1. Novamente, Santo André na vantagem. 15 minutos de jogo, lá vem o time do Santo André mais uma vez. Gabigol com a bola. E abrir o espaço na frente do Gabigol já era, né, minha gente. É 3 a 1, Santo André. Em cima do Palmeiras, lá vem o Palmeiras, 15 minutos de jogo. O Gerson afasta o perigo. Caramba, é quase todo time do Flamengo, é isso mesmo? Vamos lá, 20 minutos de jogo. Lá vem o Palmeiras dando pressão, tentando descontar aí. É 3 a 2, 20 minutos de jogo. Lá vem o Santo André. Vamos lá, vai querer ampliar sua vitória, que está sendo de 3 a 2 no momento. Capitão Nascimento com a bola. Vai finalizar bonito, minha gente. Capitão Nascimento, é o nome da emoção. 4 a 2, Santo André, em cima do Palmeiras, fora de casa. O Oblak na defesa, minha gente. 30 minutos de jogo. O placar é de 4 a 2. Lá vem o time do Santo André para ampliar o placar, para fazer um 5 a 2, exatamente. Será? Bola aí com o Elvede. Que, mano, olha isso aí. Cara, mano, bateu na trava e entrou. Quase que não foi, né? 5 a 2, Santo André, em cima do Palmeiras. 30 minutos de jogo. Boa, Flugman. Quer dizer, Flugman, acho que era dos caras, não me lembro. Vamos lá. Vamos finalizando o primeiro tempo. Mauro Júnior se lesiona, pessoal. Vai entrando no lugar de Mauro Júnior. E vamos lá, minha gente. Boa defesa de Oblak. Oblak, cara. Vamos lá para o segundo tempo, minha gente. O placar é de 5 a 2, Santo André, em cima do Palmeiras. Lá na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. 61 minutos de jogo. Ok. Oblak na defesa, mais uma vez. Cara, esse time do Santo André está bolado. Apelão demais. 70 minutos de jogo. Vamos lá, Oblak. Foi driblado por Wendel. Que desconta. E é 5 a 3, minha gente. Vamos abrir o olho. Lá vem o Palmeiras. 71 minutos de jogo. Oblak na defesa. No rebote, ele segura firme. Vai terminando o jogo. 80 minutos. O Santo André ganha de 5 a 3. Que que é isso, hein? Santo André que atropelou foi esse. Termina o jogo. Aí a gente ganha, pessoal. Líderes absolutos. Galera, jogo contra o São Paulo. Em casa, vai estar simulando isso aí. Vamos dar ali. Talisca vai fazendo 1 a 0 para a gente. A gente ganha de 1 a 0, minha gente. E aí, sendo sorteada a fase de grupos da Libertadores, já fala Champions, né? E a gente já caiu no grupo A. Vamos ver. Cara, Brasil? Brasil? Tá. Meu amigo, foi 9 brasileiros ali. É muita coisa. A gente caiu num grupo tranquilo, né? Beleza. Tá, não. Nosso grupo aí é muito fácil, assim. Eu acho que o grupo mais fácil que tem dos brasileiros é o nosso, né? Então, vamos lá contra o Deportivo Lara, minha gente. Vou estar simulando esse jogo aí em casa. Acredito que o Santo André vai fazer sua parte. Que é uma goleada de 8 a 0. Esse é o Santo André, galera. Esse é o Santo André da atualidade. Pessoal, o jogo contra o Corinthians é fora de casa. Eu vou estar jogando esse jogo aí, tá? Porque nessa temporada eu quero ganhar tudo. Exatamente. O Santo André quer ganhar tudo, minha gente. E a Adson aí vai fazendo um a 0 aos 7 minutos de jogo. Vamos lá, Santo André. Vamos empatar. Vamos virar. A gente é líder. Vamos nos manter na liderança. Lá vem o time do Corinthians. O Black na defesa. 21 minutos de jogo. Nada de Santo André ainda. 24 minutos de jogo. E Leonardo Rosa faz 2 a 0 para o Corinthians. 25 minutos de jogo. Lá vem o time do Santo André. Joaquim Sousa passou para Gabigol. O Gabigol vai avançando aí. Rapaz, meu amigo. Te consagra? Não. Não foi, galerinha. Calma. 25 minutos de jogo. Vamos lá. Santo André. 30 minutos de jogo. Vai terminando o primeiro tempo aí. A gente tem que fazer um gol, pelo menos, no primeiro tempo. Para já facilitar para o segundo. Ok. Isaías Soares com a bola. Vai recuando. Vai passando para Gabigol livre aí. Ok. Gabigol livre. Vai chutar para o gol na defesa do goleiro Ivan. Meu amigo. O Corinthians está bolado nessa partida. 44 minutos de jogo. É agora. É a hora do gol. Está aí o homem. Gabigol. Rapaz. Goleirão. Abriu espaço para o Gabigol. Finalizar tranquilo para descontar. 2 a 1. Corinthians ainda na vantagem. Vamos para o segundo tempo. Vamos lá, Santo André. Vamos empatar. Vamos virar essa partida. Vamos nos manter ainda invictos no campeonato. 65 minutos de jogo. Olha a cara de 2 a 1. Corinthians em cima do Santo André. Jogo válido aí pelo campeonato brasileiro. Minha gente. 80 minutos de jogo. Vamos lá, Santo André. Mais uma chance. Vamos, time. Termina o jogo. A gente perde aí, minha gente. Cara. Beleza. Estamos ainda no bolo, né? Vamos nos focar. Jogo aí contra o Santos. É em casa, pessoal. Vou estar simulando aí. É Santo André. Vamos. Tomamos o 2 a 0. O time deu uma sentida aí. Vamos com calma. Tá? Estamos aí a 3 pontos do Palmeiras. Contra a Universidade Católica, pessoal. Eu vou estar simulando esse jogo aí. E a gente está tomando de 1 a 0. A gente vira com 2 gols de Gabigol. E a gente ganha o jogo de 2 a 1, minha gente. Olha aqui na Libertadores. Está tudo tranquilo. O jogo contra o Flamengo, minha gente. Mauro Júnior vai voltando aí para o time titular. Vamos dar ali para cima deles. É jogo fora de casa. Vamos ganhar essa partida, galera. Lá vem o Santo André. 3 minutos de jogo. Bola aí com o Gabigol. Será que vamos ter uma Leiduesa aí? Ok. Gabigol com a bola. Rapaz. Gabigol. Chutando bonito. Minha gente, a Leiduesa é 1 a 0 aos 3 minutos de jogo. Vamos que vamos, Santo André. E vamos lá. Oblak na defesa do chute inflamável. Rapaz. 8 minutos de jogo. Lá vem o time do Santo André com a bola. Novamente, minha gente, vai avançando aí. O cara que eu não sei falar o nome. Passando para Gabigol. Gabigol vai avançando. Rapaz. Vai chutar tirando do goleiro. Fazendo 2 a 0 aos 8 minutos de jogo, minha gente. Lá no Maracanã. Que que é isso, hein? 20 minutos de jogo. O Santo André ganha de 2 a 0 do Flamengo. Vamos lá. 30 minutos. Lá vem o time do Flamengo querendo descontar. Pedro com a bola. Chutou. E frango do Oblak, né, mano? 35 minutos de jogo. Placar de 2 a 1. Lá vem o Santo André aos 39. Querendo ampliar o marcador. Minha gente. Mauro Júnior vai passar para ele. Não consegue a zaga intercepta. Ele devia ter feito um lançamento. Mas, enfim, 45 minutos de jogo. Vamos lá para o segundo tempo entre Flamengo e Santo André. Santo André aí vai ganhando a partida. Vamos lá. Lá vem mais uma chance para o Santo André. Rosenberg aí com a bola. Rosenberg puxou para a esquerda. Vai chutar bonito, minha gente. Para fazer 3 a 1. Santo André em cima do Flamengo. 65 minutos de jogo. Mais uma bola aí. Gerson com ela. Ok, Gerson. Isso. Vai fazendo as peripécias aí. Vai chutar bonito, minha gente. Outra lei do exo hoje, hein. É 4 a 1. Santo André, minha gente. 70 minutos de jogo. Lá vem o Flamengo. 75 para descontar. Oblak na defesa. Oblak, olha. Tranquilaço no gol, minha gente. 80 minutos de jogo. Vai terminando a partida aí. Lá vem o Flamengo aos 86 para descontar. Mas agora eu acho que já está muito tarde para fazer alguma coisa. Elvedi afasta o perigo. 87 minutos de jogo termina. E, seu juiz, a gente ganha de 4 a 1 do Flamengo. Minha gente. Com um jogo a menos. A 4 pontos do Palmeiras. Galera, vamos simular o jogo contra o Grêmio. O Grêmio fora de casa aí. E o Grêmio vai fazendo 1 a 0. Na gente, o péssimo resultado. 4 pontos aí do Palmeiras, minha gente. Jogo aí contra o Galão, galera. É em casa? Vamos simular aí. Eu acredito no meu Santo André. Gabigol vai fazendo 1 a 0 aí. Empata com o Thiago Barbosa. É o jogo dos Barbosa, né. E a gente caindo para a 4ª colocada, minha gente. Vamos lá, pessoal. É jogo aí. Contra o Santos da Libertadores. Eu vou estar simulando aí. Gabigol vai fazendo 1 a 0. Cabalheiro Danilo, minha gente. Exatamente. 2 a 1. Santo André está 100% de aproveitamento aqui na Liberta. Galera, jogo aí contra o Vitória. É fora de casa. E contra o Vitória, vocês já sabem o que a gente quer, né. O Vitória. A Vitória. Enfim, ganhamos de 3 a 1 aí. Ok, subindo na tabela a 6 pontos do líder. Bom, jogo aí contra o Ceará, pessoal. Da Copa, o primeiro jogo aí. Vou estar simulando. Hum, vamos lá, né, gente. Boa, a gente ganha de 3 a 1. E, cara, eu não estou confiante para simular esse jogo de volta. Então, eu vou jogar, né. Até porque é a nossa última temporada. Então, vamos fazer bonito, né. Vamos lá, Santo André. 15 minutos de jogo e até agora nada. O time do Santo André está bem cansado. 17 minutos de jogo. Mauro Júnior com a bola. Vai passando para ele. Capitão Nascimento. Capitão Nascimento vai passando para ele. Danilo pela ponta esquerda. Vai puxando para o meio. Achou uma brecha para chutar bonito. Batendo na trave, minha gente. 20 minutos de jogo pela cara de 0 a 0. E a 3 a 1 na agregada para o time do Santo André. Vamos lá, time. 37 minutos de jogo. Lá vem o Santo André. Gabigol com a bola. Quase desmaiando em campo. Vai avançando. Chutando com efeito bonito. Quase que foi para fora, minha gente. É 1 a 0. Santo André é 4 a 1 na agregada. 40 minutos de jogo. Lá vem o time do Ceará. Boa. Bagnoli afastando o perigo. 45 minutos de jogo. Vamos lá para o segundo tempo. Ou já estamos no segundo tempo. Nem sei. Bagnoli com a bola. E vai avançando, minha gente. Para encontrar Gabigol livre. Gabigol marcado. E vai passando para o Capitão Nascimento. Livre. Dá um segundo depois. marcado. Esse narrador é bom, né? Rapaz, Danilo. Que chute foi esse. Fazendo o 2 a 0. Santo André. E vamos lá para o segundo tempo. Ceará vai perdendo. De 5 a 1 no placar agregado. E 2 a 0. Em sua casa, minha gente. 69 minutos de jogo. Lá vem o Santo André. O 71. Gerson vai encontrando ele livre. Danilo que vai avançando. Tranquilamente. Para arriscar de longe. Passando pela área. 75 minutos de jogo. Lá vem o time do Santo André. Gerson com a bola. Gerson vai avançando aí. Viu uma brecha para chutar Gerson. Rapaz, é 3 a 0. Santo André é 6 a 1 no agregado. Lá vem o time do Ceará. Boa, Gerson. Afasta o perigo. E vamos lá, minha gente. Vai terminando a partida. 79 minutos de jogo. Capitão Nascimento aí com a bola. Ok. Capitão Nascimento. Beleza. Vai avançando aí. Livre da marcação. Para finalizar, bonito. O gol, minha gente. É 4 a 0. Santo André em cima do Ceará. 7 a 1 no agregado, hein. Ok. O Black na defesa tranquila. Segura, minha gente. Vai terminando a partida aí. 86 minutos de jogo. Lá vem o Ceará. Diego Nazário vai descontando aí. Mas já não é suficiente. E o Santo André passa aí com 7 a 2 no agregado. Vamos lá, galera. Jogo contra o Atlético Paranaense em casa. Vou estar simulando esse jogo aí. Vamos, Santo André. Vamos fazer sua parte. Cabe gol no finalzinho da partida. Garante 1 a 0 para a gente. Três pontos cruciais. Bom, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Deixe seu like. Se inscreva. Fui, galera. Tchau.